Bem amigos do Dimensão News, boa tarde pra você. Estamos na praia, tramando aí, litoral norte, capital das praias. E hoje tá assim ó, esse clima final de semana, sexta-feira, temos uma bandeira amarela ainda na praia, um pouquinho de vento aqui a Beira Mar. Mas hoje, esta hora da tarde era pra estar bem quente, olha como é que tá as nuvens no céu aí, como é que tá o panorama em Tramandaí. Nuvem se armando pra alguma pancada de chuva, que já era esperada e não aconteceu. Calçadão de Tramandaí, final de semana, sexta-feira, um povo chegando no interior, a movimentação pela freeway é boa, movimento na 0,30. Hoje, pela parte da manhã, às 11 horas da manhã, chegou aqui na cidade, o senhor governador Eduardo Leite, juntamente com o vice, Gabriel Souza, visitando Tramandaí. Era 11h30 quando a nossa reportagem conseguiu falar com ele. ele estava averiguando as obras da Avenida Paraguaçu, que veio uma verba, orindo do estado, com o município de Embé, para a duplicação da Avenida Paraguaçu. Lá estávamos, fazendo a cobertura da chegada do deputado, do vereador, do vice-governador, o deputado que era o Gabriel Souza, e o governador Eduardo Leite, com toda a sua comitiva, aqui no Embé. Passou Tramandaí e seguiu para outras praias, para poder fazer vistoria em outras obras. Portanto, é o que nós temos para registrar hoje. A praia está assim, não temos muita gente, devido, acredito, segundo a meteorologia, a pancada de chuva que deve ocorrer hoje ainda, aqui no Litoral Norte. Muita movimentação, casas abrindo, apartamentos abrindo, o pessoal chegando, veranista, para o mês de fevereiro. Hoje é dia 3. Nós tivemos aí a movimentação ontem à tarde, da Missa Campal, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi rezada uma missa pelo Frei Wilson Dallagnol, às 7 horas da noite. A procissão saiu do bairro São José e atravessou a emancipação, culminando na igreja, com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, portanto, ontem, esta procissão aqui em Tramandaí. Então, está aí, então, portanto, esta é a tomada aqui do Calçadão, entramando aí para você que está aí em outra cidade, em Porto Alegre, ou você que está no interior, o Dimensão está mostrando para você como estão as condições do tempo aqui em Tramandaí. E o pessoal está vindo aí, né, devagarzinho, saindo um pouquinho de casa para visitar a praia. Obrigado pelo carinho. Nós já passamos por aqui, quase 3 horas da tarde. Vamos agora ao posto Jean, com informações, porque hoje tem música ao vivo lá naquele posto de gasolina, a partir das 8 horas da noite. E nós teremos shows aqui na praça da Tainha, amanhã, sábado, e também domingo. Amanhã nós temos é a Serginho Saibanda, e só o balanço, amanhã no sábado. Domingo, mais duas apresentações. Hoje é sexta-feira, hoje o pessoal da praia de Nova Tramandaí já está montando o aparato, que tem show musical hoje à noite na praça central, centrinho de Nova Tramandaí. Amanhã no sábado, em Oasis do Sul, segue a festa pra você. Obrigado pela companhia, esse é o Dimensão News, direto da praia de Tramandaí, José Bueno. Um boa tarde, a gente volta em seguidinha, aqui. Aguarde. tchau, 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 tchau